Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa ferramenta aqui, que é uma raspilha da marca DFM Tools, tá bom? Essa aqui veio direto dos Estados Unidos, e é uma raspilha própria pra você retirar queimaduras de canaletas de tábuas de corte. Então hoje eu vou mostrar pra vocês essa ferramenta, a gente vai fazer alguns testes aqui também. Então se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta aqui, acompanha o vídeo e aproveita, vai deixando aquele like aí pra gente. Bem pessoal, essa aqui é a raspilha, como eu disse pra vocês, a marca é a DFM Tools, tá bom? E ela é própria para tábuas de corte, exatamente para canaletas de tábuas de corte, inclusive vem escrito aqui, Juicy Groove, que é exatamente canaleta do sulco. E ela vem aqui com quatro medidas, ou seja, meia polegada, cinco oitavos de polegada, uma polegada e três quartos de polegada. Então dependendo da fresa que você utiliza, você vai ter aqui um lado aqui que vai melhor se adaptar. Normalmente, nas minhas canaletas eu utilizo essa fresa aqui, que é uma fresinha de meia polegada. Então, obviamente, eu vou utilizar essa parte aqui, que é a parte já de meia polegada, tá bom? Isso aqui veio dos Estados Unidos, pessoal, minha mãe trouxe, ela vem nessa embalagem aqui da DFM Tools, tá? E ele vem com um link aqui, na verdade eu acabei, veio meio apagado aqui, eu tive que procurar no Google, mas eu achei, veio um vídeo ensinando como é que você faz a utilização, tá bom? Galera, sobre o preço e a aquisição, isso aqui dificilmente você vai encontrar aqui no Brasil. Realmente, já tinha um tempo que eu estava querendo isso aqui. No site da Amazon americana, isso aqui varia na faixa ali de 16 a 20 dólares, dependendo aí do período e da promoção, tá bom? E o problema para você comprar, para entregar no Brasil é que sai muito caro, sai realmente alguma coisa muito absurda. Então, eu aproveitei a ida da minha mãe, foi para os Estados Unidos, eu adquiri e pedi para ela trazer na bagagem dela. Então, está aqui, tá? E a gente vai fazer agora os testes com ela aqui. Bem, pessoal, como eu disse aí, essa ferramenta é uma ferramenta própria para você retirar queimaduras de canaletas de tábuas de corte. Mas aí você pode pensar, mas por que a canaleta queima quando eu estou usinando com a tupia, galera? E durante esse período que eu tenho trabalhado aí com tábuas de corte, eu percebi que a geração dela tem basicamente três motivos. A primeira pode ser a sua fresa. Ou seja, se a sua fresa está muito suja, com aquela crosta negra, ou se ela já não tem mais fio, isso aí vai ser um grande gerador de queimaduras na sua tábua. Então, provavelmente ela não está cortando direito, ela vai ficar queimando a madeira ao invés de usinar. Então, esse aí é o primeiro motivo que eu vi de queimaduras em canaletas. O segundo motivo é a sua ferramenta. Por quê? Quanto mais rápido a fresa ela gira, maior a tendência dela queimar. Por isso que eu não recomendo, galera, utilizar tupias laminadoras para fazer esse tipo de serviço. Por quê? Porque a laminadora, realmente, ela tem uma alta velocidade, a maioria delas gira aí a 30 mil rotações por minuto. E, diferente da de coluna, que ela tem uma regulação de velocidade. Pelo menos a maioria das tupias de coluna, ela tem uma regulação de velocidade, onde você consegue reduzir a velocidade de giro da fresa. Então, isso aí também vai diminuir bastante a incidência de queimaduras na madeira. Tá bom? E terceiro é o próprio operador. Realmente, quando você não tem muita experiência para fazer as canaletas, acaba que você vai passando a tupia muito devagar. Ou seja, você fica muito tempo com a fresa girando na mesma posição, desnecessariamente. Isso aí também vai gerar uma queimadura na sua madeira. Então, normalmente, pô Ricardo, mas como é que você faz, então, para não queimar? Galera, eu já falei isso em diversos vídeos. Quando eu vou produzir a... Quando eu vou fazer a canaleta na tábua, eu vou fazendo por etapas. Normalmente, eu vou tirando de 2 em 2 milímetros, afundando ela até a profundidade que eu quero. E na última passada, eu deixo para tirar somente 1 milímetro. Por quê? Esse 1 milímetro vai fazer com que eu consiga fazer uma usinagem fácil, rápida. E ela vai tirar todas as queimaduras que, porventura, tenham sido geradas nas passadas anteriores. Então, normalmente, eu vou fazer uma profundidade de 9 milímetros. Eu vou baixando 2, 2, 2. E na última, eu vou passar 1 milímetro somente, só para dar aquela limpada rápida na canaleta. Então, isso aí tem funcionado bastante para mim. Tá bom, galera? Pessoal, para o teste da nossa raspilha aqui, eu separei aqui 2 pedaços de madeira, que a gente vai simular uma canaleta. Essa aqui foi a sobra de uma tábua end grain, que eu fiz de muiracatiara, madeira dura, tá bom? Então, a gente vai fazer um suco nela aqui. E eu separei também um outro pedaço de muiracatiara, com a fibra deitada. Essa aqui, end grain. E essa aqui, com a fibra deitada, aí simulando os 2 tipos de tábua, né? Tábua end grain e tábua com a fibra deitada, tá bom? Para fazer a canaleta, eu vou utilizar uma fresa como essa, que é a que normalmente eu utilizo, que é de meia polegada, tá bom? Eu devo ter pelo menos, acho que umas 4 fresas dessa aqui. Inclusive, uma já está instalada ali na tupia, tá bom? Então, vamos lá, galera. Vamos fazer o suco aí, para depois a gente testar essa criança aí, ver se valeu a pena essa aquisição. Eu vou ter o suco aí, que eu vou ter o suco aí, porque eu vou ter o suco aí. O suco aí, que eu vou ter o suco aí. E aí E aí E aí Pessoal, terminei de fazer as canaletas aqui. Confesso que tive até dificuldade de queimar a madeira aqui. Na madeira com a fibra deitada, realmente eu só consegui queimar nesse lado aqui, porque realmente minha frena está bem afiada e nem eu aumentando a velocidade aqui eu consegui queimar. Da Endgrain, ela ficou com mais marcas de queimadura, estão mais visíveis aqui. Está vendo? E agora vamos fazer o teste aí com a nossa raspilha para ver se ela efetivamente retira essas marcas de queimadura aqui. Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, vamos começar o teste aqui com a tábua, com a fibra deitada. Eu marquei aqui três posições que acredito eu que sejam queimaduras. Eu fiquei até em dúvida se para acaso era o rajado da própria madeira. E ela tem queimaduras aqui na ponta também, onde a fresa desce e é onde a fresa subiu aqui. Está bom? Então vamos posicionar a câmera aqui e vamos partir para o teste. Bem, pessoal, a gente posiciona a raspilha dessa forma aqui, pelo menos foi o que eu vi lá no vídeo. E depois a gente arrasta. Então vamos lá. Bem, pessoal, está aí o resultado. Pelo menos aqui na tábua deitada. As queimaduras que eu tinha marcado aqui foram todas retiradas e as da borda aqui foram minimizadas. Mas eu parei porque você pode ver que ainda tem um pedacinho ali de queimado. Eu parei porque eu vi que estava deformando aqui a borda. O que, normalmente, numa tábua pronta, talvez não fique com um aspecto muito legal. Então, às vezes, é melhor deixar, às vezes, um pequeno queimado na ponta do que você ter, às vezes, uma canareta toda deformada. Mas na parte central aí, gostei. A princípio aqui, pelo menos com a fibra deitada aprovada. Vamos agora para a nossa amiga Andy Groen aqui. Vamos lá. Bem, pessoal, está aí o resultado. Na Andy Groen, ela também retirou os queimados. Ela deu uma variada aqui, está vendo, na lateral. Mas eu acredito que isso aí realmente tenha sido uma utilização minha. Porque eu coloquei dessa forma, completamente reta. E quando ela passou, ela passou raspando a lateral. Então, eu já percebi que a melhor utilização dela é realmente dar uma leve inclinada nela. Dar um ângulo aqui. De forma que você raspe um lado. E depois você deu uma inclinação e raspe outro lado. Isso aí vai evitar que você pegue exatamente a borda aqui da sua tábua. Então, isso aqui, acredito que realmente não tenha sido problema da ferramenta. Há sido problema do utilizador, tá bom? Da mesma forma que eu falei, eu também deixei aqui as pontas um pouco queimadas. Não tentei tirar aqui, porque realmente isso aqui vai avaliar a tal. Mas podem ver aí que, pelo menos no percurso longo aqui, toda a queimadura aí foi retirada, galera. E aí, pessoal, depois que eu fiz o teste, eu vim nas bordas aqui, com mais cuidado, bem específico aqui. E consegui minimizar para isso aqui. Fazendo dessa forma aqui, de forma mais suave. Retirando com cuidado. A gente conseguiu retirar aqui o queimado também da borda. Ficou dessa forma aqui, ó. Bem, pessoal, é isso, tá bom? A ideia do vídeo hoje era um vídeo rápido para mostrar para vocês essa ferramenta aqui. A gente fazer o teste para a gente ver se realmente isso aqui funciona ou se não funciona, tá bom? Então, vocês viram que, de acordo com o teste, é realmente para você tirar queimaduras da parte reta. Realmente, ela é uma excelente ferramenta. Ela realmente tirou aí praticamente todas as queimaduras. Nas bordas, deu para fazer ali com muito cuidado, mas eu fiquei com um pouco de receio. Por quê? Porque isso pode deformar a borda da sua canaleta e isso aí não vai ficar com aspecto muito legal. Então, realmente, eu fiquei com o pé um pouco atrás. Realmente, eu ainda vou fazer mais testes no futuro. E a ideia era para mostrar para vocês aqui que essa ferramenta existe, tá bom? Muita gente não conhecia, desconhecia isso aqui. E, realmente, eu sei que é difícil a gente trazer, porque é muito caro para a gente trazer e a gente depende de alguém que vá para o exterior para trazer para a gente. Então, realmente, existe essa dificuldade aqui. E o ideal é que a gente tivesse alguém aqui no Brasil, alguma empresa, que produzisse isso. Eu já adianto para vocês que eu já fiz contato com uma empresa aqui, já sugeri. Antes mesmo de eu adquirir, eu já tinha mandado isso aqui para eles, pedindo, pô, cara, por que vocês não fabricam isso aqui no Brasil? Tem comércio, vai ter demanda para isso aqui. Muita gente produz tábua de corte e muita gente vai querer isso aqui no Brasil, tá bom? Então, acho que o caminho é esse, a gente mostrar para as empresas brasileiras que isso aqui existe e que aqui no Brasil tem demanda para isso também, tá bom? Galera, se ficaram com alguma dúvida, campo de comentários aqui embaixo, tá bom? Vou responder todo mundo, tá, velhão? E, galera, não esqueçam de deixar aquele like aí, ajuda bastante o canal. Se está chegando agora e não conheci o canal, não deixe de se inscrever no canal e acionar a sineta para receber as notificações, tá bom? Galera, a gente fica por aqui. Mais uma vez aí, um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.